Você partiu meu coração, ai meu coração, meu Deus amigos, que receita é essa? Eu aposto que você já tá babando aí só de ver, né? É um bolo dois amores, perfeito para aniversários, que é o meu caso de hoje. Eu vou presentear uma pessoa e vocês vão ver no final do vídeo. E também é bom para vendas, porque é um sucesso absoluto. Metade da massa é de chocolate, metade da massa é neutra. E a gente vai fazer um recheio perfeito para casar tudo isso aí. Vamos começar a receita de hoje então. E na batedeira vamos colocar a manteiga e o açúcar. E bater até que fique bem cremoso e fique esbranquiçado. Percebeu que o creme ficou bem cremosinho, tá esbranquiçado já? Chegou a hora da gente colocar as raspas de limão. E os ovos, sendo um de cada vez. Terminou todos os ovos? Vamos agora diminuir a nossa batedeira para velocidade baixa e acrescentar a farinha aos poucos até terminar. Em seguida vamos acrescentar o nosso leite morno aos pouquinhos. Por último vamos colocar o nosso fermento em pó químico para bolos. Aquele lá que é branquinho lá, vendo o potinho, acrescenta ele agora. Terminou de bater tudo, vamos desligar a nossa batedeira. Pegar uma espátula, raspar dos lados e misturar mais um pouquinho com ela mesmo. Assim você aproveita toda a massa. E vamos reservá-la para fazer a segunda parte. E na segunda parte você não precisa lavar a sua batedeira. Afinal a massa é a mesma, não vai influenciar em nada. Então com ela aí, do jeito que está, vamos colocar a nossa manteiga e o açúcar e bater até que fique esbranquiçado novamente. Em seguida as raspas de limão, os ovos, a farinha de trigo, o leite morno e o fermento. Só que essa massa é um pouquinho diferente, nós vamos acrescentar o chocolate em pó. E vamos bater a nossa massa até que fique toda homogênea. Terminou de bater aí, já está tudo certinho? Vamos agora começar a montagem do bolo na nossa forma. Uma forma untada com manteiga e açúcar, você vai acrescentar primeiro a nossa massa branca com a ajuda de uma colher. E vai ajeitando ela aí até a metade da forma. Terminou de colocar a metade da massa branca, vamos agora colocar a nossa massa de chocolate. E vamos dividir certinho para o nosso bolo ficar dividido na hora de cortar. Ajeitou tudo certinho aí com uma colher? Está tudo por igual? Vamos levar agora ao nosso forno a 180 graus por 30 minutos. Ou até que você espete uma faquinha lá e ela saia limpa lá de dentro. E sem perder tempo, enquanto o nosso bolo está assando, vamos fazer o nosso recheio do bolo. Você pode fazer ele no fogo, que nem a gente vai fazer aqui agora. Ou se você preferir, misture todos os ingredientes e jogue dentro do bolo. Eu prefiro fazer pelo fogo primeiro, então vamos lá. Vamos colocar o nosso leite condensado. O creme de leite. E o leite em pó. E vamos misturar sem parar, até desgrudar do fundo da nossa panela. Você pode deixar ele até dar o ponto de brigadeiro ou não. Eu vou deixar um pouquinho antes, para ele ficar meio molinho ainda. E olha só pessoal, esse é o ponto que eu deixei aqui o meu. Você pode fazer mais consistente ou não, fica a gosto de cada um. Vamos deixar agora reservado e vamos fazer a calda do nosso bolo. E para fazer a nossa calda, você vai precisar de chocolate picado. E pode ser o chocolate que você quiser. Branco, meio amargo, ao leite. No meu caso, eu vou usar o leite e vou derretê-lo de 30 em 30 segundos no micro-ondas, até que ele fica derretidinho por completo. Você não tem micro-ondas? Não tem problema. Você pode fazer no banho-maria também. Então vamos lá. Depois de um minuto e meio no meu micro-ondas, já está pronto. Olha que legal que fica o nosso chocolate bem derretidinho. Vamos agora acrescentar o nosso creme de leite. E misturar até que fique homogêneo. Misturou, está bem homogêneo? Vamos começar a montagem do nosso bolo. E vamos começar despejando o nosso recheio de ninho. Agora é a parte boa, a parte do chocolate. Vamos colocar a nossa ganache por cima do nosso bolo e distribuir por completo. Nessa hora você já deve estar quase tendo um mini-infarto, né? Porque é assim que eu fico quando eu estou fazendo o bolo. Quando eu coloco o chocolate, eu já estou quase infartando ali de emoção. Você pode terminar seu bolo assim, se você quiser cortar, vai ficar um espetáculo. Mas eu vou fazer um jeitinho diferente aqui para ficar mais bonito. Vamos cortar morangos ao meio e distribuir por cima do nosso bolo. Agora vem aquele toque final. Com uma peneira, vamos adicionar leite em pó e distribuir por cima dos nossos morangos e do nosso bolo. E antes de terminar esse vídeo, eu vou dedicar esse bolo à minha namorada, Janaína Campos, que está sempre aqui me ajudando no canal. Ela fica por trás das câmeras e me ajuda muito, pessoal. Então, esse bolo foi feito de aniversário para ela. Já deixa um gostei aí para ajudar o canal também. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E deixa um comentário falando o que vocês acharam dessa receita. Vamos agora cortar, fatiar e ver como que ficou por dentro. Vídeo todos os dias, às oito da noite. Fiquem ligados. E isso é tudo, pessoal. Até a próxima receita. Tchau.